This is Majestic E que a verdade seja clara de uma forma mais explícita Aqui compra-me amor, ninguém tem tempo pra conquista Onde por seis do bairro é criticado, mal falado, culpado E acho que eu pago pelos erros dos meus antepassados Eu também não quero essa vida que Deus me deu Vou quebrar o destino pra ver se desarrasco o que é meu Acredito no feitiço, o africano põe fenício Aqui tememos a tradição mesmo estando em casa de Cristo Me refiro aos putos que na rua passam fome e frio Dizem que dinheiro é capim, mas morrem de fome os cabritos Não ajudam nenhum mendigo, a vida é boa pra certo Os outros chamam de castigo, jogam um livro pela capa Através de um feio rosto, aceitam-nos as diferenças Nos dão um pouquinho de conforto Se como tivesse nutrição, 30% eu seria gordo Aqui é pra se fazer aborto Depois falando amor, a próxima dessa shit eu concordo Porque eu venho de uma zona onde servos morrem por nada Onde uma tecnologia é só desenvolver mentala Mano, cuidado com o que falas, as palavras custam caras Hoje está uma caçura, amanhã do nada eu dou e bala Engravitamos sem ter nada e a preocupação sai na praça Que tristeza nos abala? Eu sou um bandido como quando pego nem seis anos Emprego escolhe quem dá, corrupção não para Você é doutor sem estudar Oh pai, espero que tu ouves o que eu digo Oh pai, que protege o mundo dos mendigos Oh pai, nos mostra o principio antes do fim Oh pai, oh pai, oh pai Espero que tu ouves o que eu digo Oh pai, que protege o mundo dos mendigos Oh pai, nos mostra o principio antes do fim Oh pai, oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai Oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai This is me just Serebelos, fato e muita gente ainda ter a paciência Dinheiro, é que conta, man, alixar a sapiência Estudam muito, roubam muito, quem vos ensinou a ciência Encontras o bem, bem vazio, mas no mal tem audiência Pra que matar quem te ama, até jogou de chama Reciprocidade ama mesmo quem te ama Agradeces sempre que levantas dessa cama Porque quem planta milho nunca espera colher cá Pai, espero que tu aves o que eu digo, oh pai E proteja o mundo dos mendigos, oh pai Nos meus dois princípios antes do fim, oh pai Oh pai, oh pai, oh pai Espero que tu aves o que eu digo, oh pai E proteja o mundo dos mendigos, oh pai Nos meus dois princípios antes do fim, oh pai Oh pai, oh pai, oh pai MR Estudial